Eu tenho um gesto exato, sei como devo andar Aprendi nos filmes, pude usar Um certo ar cruel, de quem sabe o que quer Tenho tudo planejado pra te impressionar Luz de fim de tarde, meu voce encontra a luz Não posso compreender, não faz nenhum efeito A minha aparição, será que errei na mão? As coisas são mais fáceis na televisão Mantenho o passo, alguém me vê, nada acontece Não sei por que, se eu não perdi nenhum detalhe Onde foi que eu errei? Ainda encontro a fórmula do amor Ainda encontro a fórmula do amor Ainda encontro a fórmula, a fórmula do amor Eu tenho a pose exata pra me fotografar Aprendi nos livros, pude usar Um certo ar cruel, de quem sabe o que quer Tenho tudo ensaiado pra te conquistar Tenho um papo, sei até dançar Não posso compreender, não faz nenhum efeito A minha aparição, será que errei na mão? As coisas são mais fáceis na televisão Eu jogo charme, alguém me vê, nada acontece Não sei por que, se eu não perdi nenhum detalhe Onde foi que eu errei? Ainda encontro a fórmula do amor Ainda encontro a fórmula do amor Ainda encontro a fórmula, a fórmula do amor Ainda encontro a fórmula do amor Ainda encontro a fórmula, a fórmula, a fórmula do amor Mantenha o passo, alguém me vê, nada acontece Não sei por que, se eu não perdi nenhum detalhe Onde foi que eu errei? Ainda encontro a fórmula do amor Ainda encontro a fórmula do amor A fórmula, a fórmula do amor Fórmula do amor A Fórmula do Amor A Fórmula do Amor